Quando eu era criança, eu era apaixonada por piscina e tinha uma coisa, uma não, várias coisas que eu fazia direto. Eu não sei se você já fez isso, mas eu amava fingir que eu era uma sereia, gente. Eu entrava na piscina e ficava toda hora batendo os pés pra dizer, né, que era a minha cauda. Tinha a sereia e também tinha o tubarão. Quem nunca fingiu que era o tubarão pra assustar os amigos? Era muito bom. E é claro que não poderia faltar aquele pulinho de costas, gente. Era muito bom e a piscina muito funda. Sempre tinha um amigo que não sabia nadar e ficava nas bordas da piscina. Desse jeitinho aí, gente. Ô, meu Deus, eu era uma dessas. E ficar passando da piscina de um lado pro outro era comigo mesmo. Ah, não. Essa brincadeira aqui eu sempre perdia. Quem ficava mais tempo debaixo d'água ganhava. Bota aqui nos comentários se você já fez alguma dessas coisas.